Olá a todos vocês que estão visitando o meu canal, eu sou Lomato Carneiro e fico muito feliz com a sua visita. Eu desejo a todos vocês tudo de bom. Gente, eu gostaria de pedir a vocês que estão visitando pela primeira vez e ainda não se inscreveram no canal, sinta-se à vontade, se inscreve no meu canal, ative o sininho, isso vai me deixar muito feliz. Eu sou grato por tudo isso, é de graça, não custa nada. Eu gostaria de falar sobre uma plaga que tem se infestado no Brasil desde a década de 80, desde 1980, que é o caramujo africano. Esse caramujo foi trazido de maneira pirata para o Brasil e, se eu não estiver enganado, foi introduzido no estado do Paraná e hoje ele já se espalhou por todo o país praticamente, desde o norte ao nordeste. Eu, por exemplo, vivo na Bahia e aqui também já estou passando por uma infestação de caramujos em um terreno. Então, embora trouxeram por uma boa causa, para substituir o famoso escargot, prato típico francês, dizem que é muito delicioso, mas não foi bem aceito aqui no Brasil. O caramujo, ele estraga a vegetação, ele também causa um odor e, por ele ser hermafrodita, não depender de acasalamento um com o outro, cada indivíduo é capaz de reproduzir cerca de 600 ovos 100% fértil, visto que são hermafrodita. E o outro ponto é que ele é vetor de uma verme, um parasita, que causa duas doenças graves aos seres humanos. Uma ataca a massa cefálica, a outra o seu intestino. Mas, felizmente, não foi diagnosticado nenhum caso no Brasil, porque eles não foram infetados por esse verme. Portanto, visto que é de outra, uma espécie migrada, trazida de outro bioma, existe poucos pregador natural. Também é recomendado que não se, não descarte de forma aleatória, de qualquer jeito, porque a carapaça que ela tem, torna-se algo muito bom para a reprodução do Aedes aegypti, porque enche de água aquela concha, então é muito perigoso descartar de qualquer maneira. Muito bem, então eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que há uma infestação desse caramujo aqui na minha região. O dono do terreno já tentou eliminar, da forma deles, não é o correto. Mesmo assim, eles reproduzem e aparecem depois da chuva bastante, subindo pelos muros. Então, veja o vídeo e veja como lá, essa praga se espalhou por todo o Brasil. Epidemia de lesma! Vocês conhecem isso? Quanto tempo leva uma lesma para subir um muro? Eita epidemia! Esse é o verdadeiro motivo da constância. Nesse rojão, quanto tempo vai subir um muro de dois metros? É de coleção! Olha, diz que alguém come isso, chama de escargot. Será que é verdade? Gente do céu! É muita lesma! É muita lesma! É muita lesma! Olha para aqui, para esse canto! Estourou com vontade! Reproduz mesmo, já vi! Gente do céu! Oi, a contalesma! Do céu não, da terra! E aí? E aí? E aí? Do céu! Vamos lá.